O governo federal pode anunciar essa semana medidas de socorro aos setores de aviação, energia e automobilismo. Rio de Janeiro, Rodrigo Viga. Novas medidas de ajuda de socorro ao setor produtivo devem ser anunciadas pelo governo federal ao longo deste mês de junho. Serão contemplados setores aéreo, provavelmente montadoras, setor de energia elétrica e ainda micro, pequenos e médios empreendedores aqui no Brasil. A Embraer, fabricante brasileira de aeronaves, que viu frustrada aquela negociação esse ano com a norte-americana Boeing, devem receber ainda nesse mês de junho de um pool, de um grupo de bancos, 600 milhões de dólares para financiar a produção de aeronaves, jatos e aviões comerciais para a exportação. No último trimestre, a Embraer divulgou no seu balanço, no balanço do primeiro trimestre desse ano, que tem contratações firmes no horizonte dos próximos anos, da ordem de 16 bilhões de dólares. O setor aéreo, em geral, envolvendo as três grandes companhias, Azul, Gol e Latam, também deve ser contemplado com uma outra linha de crédito, via sindicato de bancos e através também de emissão de debêntures e emissão de bônus. Pediu recuperação judicial da Latam lá nos Estados Unidos, retardou, complicou um pouco essa ajuda que pode ficar para a virada, para o comecinho do mês de julho. O setor elétrico, de energia elétrica, também vai ser contemplado, segundo fontes da Jovem Pan, com uma ajuda que pode variar de 15 a 16 bilhões de reais. As mesmas fontes disseram que o modelo será via pool de bancos, os recursos terão um ano de carência e começarão a ser pagos em parcelas até o fim de 2025. O BNDES, o Banco de Fomento no Brasil, deve entrar com, no máximo, 20% desse montante. O Banco de Fomento, também, segundo as fontes, já estaria conversando com algumas montadoras, Fiat e GM, para um socorro, uma ajuda financeira. E uma medida provisória, que deve ser baixada pelo Executivo Federal, deve disponibilizar mais 20 bilhões de reais para micro, pequenos e médios empreendedores. Esses recursos seriam alocados num fundo garantidor, que deixaria o setor bancário, as instituições financeiras, mais confortáveis para empréstimos e para salvar as empresas brasileiras que passam por dificuldades nesse momento de pandemia. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Fioca.